Se quer saber aonde eu vou, se quer saber aonde eu vou, eu vou, eu vou aí Na sua vez, se quer saber aonde eu vou, eu vou aí Melhor ler isso aqui do Nordeste Se quer saber aonde eu vou, eu vou aí Na sua mente sem deixar você não me sequer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você não me sequer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você não me sequer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você não me sequer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você não me sequer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você não me sequer E aí